O gol Sala Pro da LNF vem diretamente de o Moarama, no grande empate entre a equipe da casa e o São José. A jogada começa com o lançamento do goleiro do São José. O lance ainda contou com uma ajudinha do fixo do Moarama. Mas o Ronei não tinha nada a ver com isso. Encontrou o Bob, aí o Camisa 19 fez isso aí. Se liga! Um golaço que garantiu o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF.